Música Eu gostaria de saber quais são os cuidados que nós devemos ter com os vasos de planta que temos em casa. O principal foco que nós temos em Ribeirão Preto está no prato de vaso. Aquele prato que coloca o vaso e que a medida que você vai aguando, a água vai caindo e aquela água fica parada. Ali é um dos principais focos que está dentro da casa. O que o morador precisa fazer? Eliminar o prato, passar uma bucha em volta para descolar os ovos que ficam fortemente aderidos na parede. Música